O vídeo de hoje é pra você aí que quer fazer ração barata com ingredientes aí fáceis de achar Vou explicar pra vocês aqui como é que se faz uma ração aí com baje da garoba ou baje da garoba que muda o nome dependendo da região, temos aqui caju seco, palma, cana de açúcar, mandioca e o olho da mandioca Se você é novo, tá chegando agora no Conexão Animal e não me conhece, meu nome é Jano Dantas É aqui o seguinte, desses ingredientes aqui, o que eu uso é a mandioca e o olho da mandioca Mas eu vou falar aqui se eu fosse usar todos esses ingredientes na minha ração, como é que eu ia usar Aqui vamos começar pela baje da garoba A baje da garoba, ela é o agaroba que é o que produz a baje, tem em quase todo o Brasil Então o que é que você vai fazer aqui? Você vai pegar a baje da garoba, moer ele aí na forrageira sem tela Porque se você colocar a tela vai entupir, moe sem tela, bota num pise cimentado aí ou numa lona Deixa a bique ficar bem sequinho, aí você passa na tela aí, a mesma tela que você molha o milho Você deixa ele aí do mesmo jeito do milho e substitui aí 30% do milho Se você ir usar 100kg de milho, você vai usar 70kg de milho e 30kg de baje de garoba Então essa vai substituir aí uma parte do milho em 30% O caju, que a gente tira a castanha aí e às vezes o caju vai ser jogado fora Você pega o caju, coloca pra secar, quando ele estiver bem seco você vai fazer a mesma coisa Você vai pegar o caju, passar na tela e substituir 30% aí do milho Você ia usar 100kg de milho, você coloca aí 70kg de milho e 30kg de caju O mais difícil aqui de usar, na minha opinião, é a palma Porque ela é constituída aí de 90% de água Então se você botar aí no exemplo 100kg de palma pra secar Quando terminar de secar, só vai ter 10kg Então na minha opinião, a palma é mais difícil de ser usada Mas também se for usar, é a mesma maneira Você coloca aí 30kg de palma e coloca 70kg de milho A cana-de-açúcar, você pode usar ela in natura Dessa maneira aí, você pode colocar aí pra porca mojada, pra porca parida Como um aperitivo Um aperitivo tipo assim, você bota a ração da porca Depois bota pra porca morder e consumir aí o líquido que tem dentro dela Ou você pode passar aí no moedor, retirar o caldo E misturar o caldo na ração da porca gestante, da porca parida Colocar na sua ração aí de engorda, crescimento Se você dá ração mojada pros seus animais, entendeu? Dessa maneira aí, vai facilitar que o animal coma mais Pelo sabor do caldo Você pode ver que tá cheio de música aqui por causa do doce do caldo de cana que tem dentro A mandioca aqui, é o que eu utilizo Que eu uso aqui, é a mandioca Eu mou ela aqui na forrageira monofase Que você não é inscrito no canal, se inscreva que a gente vai mostrar aí como é que é o todo o processo depois Mou aqui, coloco na luna pra secar Passa 4, 5 dias no sol aí Depois eu passo na peneira E substituo aí em 50% do milho Como assim? Eu ia usar 100kg de milho Eu coloco 50 de farelo de mandioca E 50 de milho A folha da maniva, o olho da maniva aqui Você utiliza aqui, substituindo uma parte da soja Mas o que é importante dizer É o olho da maniva Você não pode usar de maneira nenhuma o talo da maniva É só o olho É só essa partezinha do olho O que você faz aqui? Como é que eu uso ela? Eu boto pra secar Passo na tela do mesmo jeito E se eu ia usar 100kg de soja Eu uso 20kg de olho de maniva e 80 de soja A dificuldade aí no olho da maniva É porque você precisa de uma grande quantidade Pra substituir a soja Porque ela é o peso dela, entendeu? Mas dá pra você usar E aqui da mesa O que tem aí É uma boa quantidade de proteína É o olho da maniva Porque a soja É muito difícil Ser substituída Mas você pode substituir aí É o milho aí Usando a mandioca Usando a palma Usando aí O caju Que eu acho que pouca gente sabia sobre o caju E a base de agaroba Que eu acho que até vai começar a safra dela agora E tem em abundância aí Em quase todo o Brasil Então Essa aqui é uma maneira de você Cortar gastos Aí na sua criação Entendeu? Dá pra você usar Janu Eu posso usar In natura? Pode Você pode também pegar a mandioca aí É Quebrar e colocar direto pros animais Pode usar a palma Pode usar a base de agaroba Mas não é o mais adequado Agora de maneira nenhuma De maneira nenhuma Você dá Mandioca quente Ou olho de maniva quente Se você der quente É veneno Você pode perder Seus animais aí Se você vai optar Por dar a mandioca In natura Só quebrada ali Ou moída na forrageira Pra botar Pros animais Deixe de um dia pro outro Pra colocar Mas o mais adequado É que você faça Esse processo De secagem Depois passe na tela Pra poder dar pros animais Pessoal Isso é uma maneira De você cortar gastos aí Espero que seja útil O vídeo pra você E agora como sempre Vamos falar de motivação Vamos falar de coisa boa Essa semana eu vi um vídeo Eu achei muito interessante Eu achei A pura verdade Vou trazer pra vocês Aqui agora Eu vi a história lá De um grande sábio Que na sua região Era muito respeitado E tinha um rapaz Que tinha uma certa inveja dele E certo preconceito Com esse sábio O que esse rapaz fez Pegou um pequeno passarinho Colocou dentro de sua mão Fechou E chegou pro sábio E disse Sábio Se você é tão sábio mesmo Diga-me O passarinho que está Nas minhas mãos Está vivo Ou morto O sábio olhou pra ele E disse Rapaz A resposta Está em suas mãos O que eu quero dizer A vocês Com essas palavras A resposta Para o teu sucesso Esteve Está E sempre vai estar Em tuas mãos Entendeu O seu sucesso O seu sucesso Ou o seu fracasso Está em suas mãos Entendeu Quando você entender Assim como eu entendi Que o sucesso Depende da gente mesmo Você vai crescer Você vai progredir Às vezes a gente fica esperando Um apoio Uma atenção Uma ajuda Mas isso Raramente vai vir Seja seu único E total combustível Só você Pode virar A chave Do teu sucesso Quando você entender Que o teu sucesso Depende de você E você pode Só você pode virar A chave As coisas vão Acontecer Vai começar a dar certo Teus sonhos vão Se tornar Realidade Entendeu Então busque sempre Acredite sempre Vá pra cima Se dedique Se valorize Que as coisas Irão acontecer É uma trajetória Entendeu Se Deus criou Tanta coisa boa Por que você Não pode exufruir disso Deus não está lá No hospital Quando tu nasce E diz assim Isso aqui é um sucesso Isso aqui é um fracasso Isso aqui vai ser rico Esse aqui vai ser pobre Ah Janu Mas filho de rico É filho de rico Não Existem várias histórias Várias realidades De pessoas que nasceram Sem nada E construíram Eu entendo uma coisa Até meu pai Minha mãe É responsabilidade dele Da meu pai De mim Pra frente É minha responsabilidade Tá bom Então pessoal Esse é o meu vídeo Que eu estou trazendo Espero que vocês gostem Se você quer ver o processo Da mandioca Como é que eu faço Se inscreve aí Ativa o sininho Que eu vou mostrar pra vocês Todo o processo Como é que funciona Tá bom Então um forte abraço E como eu digo sempre O céu É o limite Pra quem sonha E como eu digo sempre